Quem com pó de giz num lápis e apagador Deu o verbo a Vinícius, machado de Assis, Drummond Quem ensinou o piano ao tom, quem pôs um lápis de cor Nos dedos de Portinari, Picasso e Van Gogh Quem foi que deu asas a Santos Dumont Crianças têm tantos dons, só que às vezes não sabem Quanto só se descobrem o que o mestre enxergou Incentivou É só se faz um país com o professor Um romance, um croquis com o professor Um poema de amor Din Din, um país pra ensinar seus jovens É só se faz um país com o professor Um romance, um croquis com o professor Um poema de amor Din Din Din, com o professor Quem com pó de giz num lápis e apagador Deu o verbo a Vinícius, machado de Assis, Drummond Quem ensinou o piano ao tom, quem pôs um lápis de cor Nos dedos de Portinari, Picasso e Van Gogh Quem foi que deu asas a Santos Dumont Crianças têm tantos dons, só que às vezes não sabem Quanto só se descobrem o que o mestre enxergou Incentivou É só se faz um país com o professor Um romance, um croquis com o professor Um poema de amor Din Din Din, um país pra ensinar seus jovens É só se faz um país com o professor Um romance, um croquis com o professor Um poema de amor Din Din Din, com o professor Din 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 Din